Se você quer aprender a fazer dinheiro pela internet, começando no seu tempo livre, mesmo sendo um completo iniciante, mesmo sem nunca ter feito nada relacionado a ganhar dinheiro pela internet, você está no lugar certo. Meu nome é Fabrício Venâncio e eu tenho um canal no YouTube que no momento que eu estou gravando esse vídeo tem 246 mil inscritos. E eu vivo da internet desde 2014. E aqui eu vou te dar uma aula sobre como ganhar dinheiro pela internet. E a forma que eu vou explicar aqui para você nesse vídeo é a mais simples que eu conheço. Então, mesmo que você nunca tenha feito nada com relação a ganhar dinheiro pela internet, você consegue. Mesmo sendo um completo iniciante, posso te garantir que você consegue. E da forma que eu vou te explicar, você não precisa gravar vídeos como eu estou gravando aqui. Você não precisa aparecer também. E também você não precisa ter rios de dinheiro para anunciar na internet. Porque a forma que eu vou te explicar aqui é utilizando uma plataforma 100% gratuita. Então, o que você realmente vai precisar? De um computador ou um celular com acesso à internet. Com o computador é mais simples, mas com o celular também é possível. E de uma a duas horas por dia de dedicação. Basicamente isso. E assim, quando você ouve falar sobre ganhar dinheiro na internet, muitas pessoas falam de milhões, de... Enfim, uma grana surreal. E sim, é possível ganhar muito mesmo na internet. Mas eu quero trazer dentro de uma realidade. O que eu vou explicar aqui para você tem o potencial de fazer gerar de 800 a 3 mil reais por mês. Ok? É possível mais do que isso? É. Mas vamos trabalhar dentro desse valor aí para ser uma coisa realmente factível. Uma coisa que realmente você veja que é possível. De 800 a 3 mil reais por mês. Vamos lá então para a tela do meu computador, onde eu vou te explicar exatamente como isso funciona. E essa aula, eu gravei ela alguns dias atrás. Ah, eu estava um pouco gripado, tá? Então, não repare, minha voz está um pouco diferente. Mas não vai alterar em nada a qualidade do que eu vou conversar com você. Beleza? Então, vamos lá para a tela do meu computador. Vamos lá. Então, a base desse negócio, como eu já disse no início, é uma ferramenta gratuita, né? Que ferramenta é essa? Compartilhar aqui a tela com você. E a ferramenta é essa daqui. O YouTube. O YouTube é a base da estratégia. Vou até colocar aqui em tela cheia. Ele é a base da estratégia aqui dessa, do que eu vou te explicar aqui nessa aula, tá? Por que o YouTube? Por que que o YouTube é um excelente local para você criar um negócio? O YouTube é uma das plataformas, na verdade, é a plataforma que melhor hoje, tem essa possibilidade de você criar um negócio que trabalha para você, tá? Se você quer um negócio que trabalhe para você, esse negócio precisa ter escala, tá? Ou seja, você precisa fazer a coisa uma vez e aquilo ir para conseguir levar aquilo para um monte de gente, tá? Um exemplo, né? Quem escreve um livro, por exemplo, é algo que tem escala, né? Mas escrever um livro não é algo tão simples, né? Se você faz, por exemplo, então vamos já considerar que a internet é o local para isso. Ok, mas aí tem lá, por exemplo, o Instagram, né? Você pode usar o Instagram para criar um negócio? Pode. Só que ele é um negócio que depende de você estar ali o tempo inteiro postando, tá? As postagens do Instagram, ela tem um, vamos dizer assim, um tempo de vida muito curto, tá? Fez a postagem hoje, amanhã ninguém está vendo mais. No caso de um vídeo do YouTube, à medida que o tempo vai passando, aquele vídeo continua aparecendo, ele continua sendo sugerido e o dono do vídeo continua ganhando. O meu canal, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, ele tem cerca de quatro anos. E eu recebo, até hoje, de vídeos que eu fiz quatro anos atrás. Entende? Então, o YouTube é o local para isso. Mas aí, obviamente, vem, tá Fabrício, mas o YouTube é o local de vídeos, né? E eu, pô, então eu vou ter que gravar vídeo? Não, aí que tá. Isso aqui que eu vou te explicar é baseado em você utilizar o vídeo, ou os vídeos de outras pessoas, legalmente, com autorização dessas pessoas, ok? Então, só para alinhar aqui, ó. Primeiro, por que o YouTube é o excelente local para isso? Porque é o local mais fácil hoje, na internet, você fazer algo, né? Ou seja, de alguém fazer um vídeo e aquele vídeo ser visto por muita gente e, à medida que o tempo vai passando, ele continua sendo visto por outras pessoas, tá? É o melhor local para isso, beleza? Mas o YouTube é baseado em vídeo e pode ser que você não queira, né? Não gosta de aparecer e tal, sem problema nenhum. Você pode usar vídeos de outras pessoas. E eu vou te explicar aqui, ok, depois, como você ganha dinheiro com isso, mas homem parte, tá? Então, vou compartilhar de novo aqui a tela para você entender. Então, tem vários canais aqui, né? Como que você pode usar vídeos de outros canais? É preciso que o dono do canal, ele autorize isso, tá? Só que não é uma autorização qualquer, ele te fala, ah, você pode usar. Não, é preciso ter isso aqui, olha. Então, esse aqui é o meu canal, né? No momento que eu gravo aqui esse vídeo, tem 243 mil inscritos. Aí, olha só. Tá vendo isso daqui, olha? Licença de atribuição Creative Commons, e aí até aparece, né? Entre parênteses aqui, já tá. Reutilização permitida. Viu só? Então, isso aqui, o que que isso quer dizer? Eu, como dono do canal, eu decidi, eu falei para o YouTube o seguinte, eu falo, YouTube, eu permito que outras pessoas utilizem, inclusive monetizem em cima desse vídeo. Ok? Em resumo, é isso. Então, você pode, sim, utilizar vídeos, desde que tenha isso daqui, tá? Normalmente, a grande maioria, vamos até pegar vídeos aleatórios aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver esse primeiro que apareceu aqui. Vamos ver. Não tem nada escrito aqui, tá vendo? Quando não tem nada escrito aqui na descrição, quer dizer que aquele vídeo não é permitido você pegar ele, né? O YouTube, ele tem aqui uma política de preservação dos direitos autorais. Quando a gente vai lá e publica um vídeo, o YouTube garante, fala assim, olha, por exemplo, eu como produtor, né, falo, Fabrício, você gravou aqui esse vídeo, esse vídeo é seu, eu não vou permitir que ninguém utilize esse vídeo de forma inadequada. Ok? Ok. Maravilha, então. Então, o que a gente já entendeu aqui? O YouTube é um excelente local pra você criar um negócio, pelo poder que ele tem de viralização, né, dos vídeos, e você posta um vídeo muito tempo depois de ser postado, aquele vídeo continua rendendo. E aqui você viu que é possível você utilizar vídeos, né, de outras pessoas. Bom, e eu vou te mostrar daqui a pouco exemplos, tá, de pessoas que ganham dinheiro com canais, com vídeos do meu canal, por exemplo, e eu, inclusive, eu coloco também no meu canal vídeos de outras pessoas e ganho dinheiro com esses vídeos, ok? Vou te mostrar isso daqui a pouco. Ok, então você já entendeu que você pode utilizar esses vídeos, tá? Mas como que eu ganho dinheiro com isso, Fabrício? Existe uma forma, que é a forma mais tradicional, né? Quando você assiste um vídeo no YouTube, o que aparece normalmente? Propagandas, né? Então, como que acontece aquilo, né? Aquela propaganda que aparece antes de você assistir um vídeo, cerca de 60% do valor daquela propaganda está indo para o dono do vídeo. No caso, no meu caso aqui. Vamos supor, você entrou no meu canal aqui do YouTube, antes de você entrar, apareceu uma propaganda. Você possivelmente pulou, mas mesmo assim, aquele anúncio rende alguma coisa. O YouTube fica com uma parte daquilo, cerca de 40%, e eu fico com cerca de 60%. Então, essa é uma das formas, tá? Ah, Fabrício, mas será que é possível eu monetizar, ou seja, eu ganhar em cima de anúncios, mesmo com o vídeo que não são meus? Bom, o melhor do que eu te falar isso é te mostrar isso na prática, tá? Então, olha só. Entrei aqui em uma janela anônima. E coloquei aqui Misael Michel Fabrício Fernandes, para você ver um canal que utiliza os meus vídeos, tá? É um amigo meu, inclusive, o Misael. Então, olha só. Esse aqui é um vídeo meu, que eu fiz, e o que o Misael colocou no canal dele, tá? Vamos entrar aqui, ó. Então, olha só. O que é isso que está aparecendo aqui antes do vídeo? É um anúncio. Está vendo? Uma propaganda, né? Normalmente, você pula aqui esse anúncio. E esse vídeo é meu, tá? Já tem mais tempo, estava aqui mais gordinho, sem barba, mas sou eu aqui no vídeo. Ou seja, o Misael, com a minha autorização, né? Porque eu libero, né? Para ele utilizar esses vídeos, colocou esse vídeo no canal dele. Então, ele está recebendo aqui em anúncio, ok? Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Tem um outro canal, né? Na verdade, são alguns. Deixa eu pegar aqui também o do Milton. Esse aqui também é um vídeo meu, que o Milton Viterbo está usando no canal dele. No caso aqui não apareceu uma propaganda, um anúncio, né? No início. Mas é bem possível que no decorrer do vídeo aqui, apareça algum anúncio aqui no meio, tá? Porque eu sei que o Milton também recebe em anúncios aqui, mesmo com os meus vídeos. E para mostrar que realmente, como eu disse, né? Que é algo que eu, inclusive, utilizo. Parar aqui o compartilhamento. Eu vou te mostrar aqui dentro do meu canal mesmo. Vou te dar um exemplo. Então, aqui eu estou exatamente dentro do meu canal do YouTube, ok? Coloquei aqui por vídeos que mais me renderam dinheiro, inclusive. Olha só, isso aqui é uma coisa que normalmente você não vê por aí, né? Mas eu quero realmente que você veja os bastidores aqui por dentro. Ah, pô, quanto que dá para ganhar com os vídeos e tal. Mas essa daqui que eu vou te mostrar nem é a forma principal de ganhos, tá? Mas só para você ter uma ideia. Esperar aqui que está carregando. Então, olha só. Aqui eu pedi para colocar por vídeos que mais me geraram receitas com anúncio, tá bom? Exclusivamente com anúncio. Então, esse aqui é o vídeo que mais rendeu. Ele tem quase um milhão de visualizações. Você vê, ele rendeu aqui R$7.500. Outro vídeo, R$5.000 e pouco. R$5.000 e pouco, R$5.000 e pouco, R$5.000 e pouco, R$4.000 e pouco. Você vê, olha só. Isso aqui são cada vídeo, tá? Aí depois tem vídeo, olha. Vídeo que rendeu R$700, R$700. E o meu canal tem cerca de R$500 e tantos vídeos, ok? Então, em anúncios daqui. Mas o que eu quero mais chamar a atenção para você é esse vídeo aqui, olha. Lei da atração, o perigo que ninguém te contou. Olha quanto me rendeu esse vídeo. R$4.872,00, certo? Só que esse vídeo não foi eu que fiz. Então, olha só. Esse vídeo é de um grande amigo meu, que é o Luiz Gamonal. Então, ele fez um vídeo, um vídeo bem interessante. E me perguntou, né? Se poderia colocar no meu canal e tal. Falei, ok. Então, esse vídeo foi muito bom para ele e para mim também. Porque me rendeu aqui. Você viu, aquilo ali é do meu canal. Então, apesar do vídeo ser dele, o rendimento vem para mim. Por quê? Porque foi postado no meu canal. Ok? Essa é uma das formas de você fazer dinheiro, mesmo com vídeos de outras pessoas. Então, deixa eu parar aqui para você ir entendendo o mesmo processo. Então, você percebeu. Tem vídeos que são permitidos. Pessoas que permitem você utilizar. E você pode, sim, ganhar em anúncios em cima desses vídeos. Ok? Só que a principal forma de ganhar dinheiro mesmo não é com anúncios. Na verdade, de outras formas, você ganha muito e muito mais. E uma coisa que é importante você saber. Quando você vai utilizar vídeos de outras pessoas, é preciso normalmente fazer alguma alteração. inserir alguma coisa e tirar alguma coisa, uma pequena alteração no vídeo. Mas a base, realmente, é o vídeo de uma outra pessoa. Ok, Fabrício. Qual que é essa próxima forma? A melhor forma, né? A forma que é mais rentável. É você sendo afiliado de algum produto, especialmente se for do dono ali do vídeo, né? E você vender alguma coisa dessa forma, tá? Vamos conversar sobre isso. Deixa eu te explicar aqui, ó. Então, vamos lá. Essa plataforma aqui, é a plataforma que se chama Hotmart. Essa plataforma é onde quem tem produtos digitais, coloca o produto nessa plataforma para vender esses produtos digitais. O que é um produto digital? São cursos, treinamentos, ferramentas, esse tipo de coisa. Ok? Então, eu tenho o meu canal no YouTube e eu tenho também alguns treinamentos, algumas ferramentas que são vendidas aqui através do Hotmart. E tem várias outras pessoas que tem também. Então, essa é a principal forma de você realmente fazer dinheiro. Como que funciona isso? Então, aqui, existem vários nichos, né? Então, aqui eu já estou dentro da plataforma. Então, você vem aqui em mercado. Existem vários nichos, tá? Então, logo de cara, olha só esse exemplo aqui, olha. Cursos Sobrancelhas Perfeitas, né? Então, o que é esse curso aqui? Qual que é a intenção desse curso? Ensinar, né? Isso aqui eu sei bem, que eu conheço a pessoa que fez esse curso. Ele ensina mulheres a uma nova profissão, que é a profissão de ser designer de sobrancelhas, né? Basicamente isso. Esse é o objetivo desse curso. Mas aí o que acontece aqui, olha. Está vendo que está aqui, olha, o preço máximo. E está aqui, comissão de até R$43,00. O que é essa comissão de até R$43,00? É o valor que o dono do curso repassa para alguém que ajuda a vender. Entende? Vamos pegar isso aqui e colocar na prática, atrelar isso aqui lá ao YouTube. Vamos supor que você tenha um canal no YouTube que você fala sobre beleza feminina, sobre estética, sobre isso, sobre aquilo. E aí você fala assim, olha, você fala aqui, pegando aquele exemplo de canal que não seja você que apareça no vídeo, né? Vamos supor que você consiga um canal que te permita você utilizar os vídeos. E aí, esse canal fala sobre sobrancelhas, sobre coisa do tipo. O que você pode fazer? Você coloca lá no canal, na descrição, um link para esse curso. E aí, se a pessoa adquirir o curso através da sua indicação, você recebe uma comissão por isso. Ok? Essa aqui é a principal forma de você monetizar. A principal forma. Mas será que realmente funciona, Fabrício? Deixa eu te mostrar aqui. Bom, então, olha só. Aqui são as vendas feitas de meus treinamentos, produtos, dentro da plataforma. E você vê aqui, cada um que tem esse A aqui, é a venda feita através de um afiliado. Olha, você pode ver aqui. Milton Viterbo, Misael, Harrison, Fábio, João Carlos Souto, Misael, Misael, Misael. É o que mais aparece aqui, é o que mais vende. Olha, Tereza. E os que não aparecem aqui são vendas feitas diretamente por mim. Olha, Cristiane, Humberto, Misael, Misael. Paulo Oliveira, Sileide, André, Milton, Luiz. Todos esses aqui são afiliados. Ou seja, pessoas que utilizam exatamente essa estratégia. Só para você ter uma ideia, como eu disse, o Misael é o que tem mais resultado aqui, o que mais se empenha nesse sentido. Ele já fez, olha só a quantidade, mais de mil vendas. Isso aqui são vendas somente dele, como você pode ver aqui. Veja que eu filtrei aqui somente pelo nome dele. Então, todas as vendas aqui são dele. São mais de mil vendas, R$42 mil. Então, a comissão aqui é de 50%. Ou seja, do valor total fica metade para mim e metade para ele. Então, isso aqui é o valor que eu recebi. E ele recebeu exatamente esse valor também. Só para você ver que é uma coisa que realmente funciona. Então, assim, o mercado de afiliados é excelente. É um mercado excelente. E é uma forma, a melhor forma de você monetizar mesmo, que você vai ganhar mais, é como afiliado. Inclusive, aquele exemplo que eu te mostrei do Luiz Gamonal, do vídeo dele, eu te mostrei lá que eu recebi quase R$5 mil, R$4 mil é alguma coisa em anúncio. Mas eu recebi mais de R$10 mil na venda que é feita ali, porque ele oferece um livro dele. E eu sou afiliado desse livro. Então, eu fiz mais de R$10 mil em comissões, utilizando o vídeo dele. Mais de R$10 mil em comissões e quase R$5 mil com anúncio, utilizando o conteúdo de outra pessoa. Então, assim, o mercado de afiliados é um mercado excelente. Qual que é o seu trabalho ali? Qual que é o trabalho no caso do Misael? Ele pega um vídeo meu, coloca no canal dele, coloca um link dele na descrição. Comissão, tem toda uma questão ali, mas isso não é o importante, é muito simples. Que a plataforma identifica que aquela venda foi feita através da indicação dele, e ele recebe uma comissão por isso. O trabalho dele é esse. E no caso do Misael, por exemplo, ele coloca pouquíssimos vídeos meus, porque ele tem o canal dele para lá. Ele coloca poucos vídeos. Uma pessoa que coloca mais, tem outros afiliados que trabalham só com isso, o potencial de ganhos é maior ainda. Então, assim, funciona, funciona muito bem. Bom, já deu para você entender exatamente como esse negócio funciona. E com essa aula que eu te dei aqui, já é possível você, pesquisando por conta própria, saber como fazer exatamente isso, como implementar isso. Encontrar canais que permitam que você utilize os vídeos, fazer, encontrar produtos lá como afiliado, você consegue fazer isso sozinho. Mas, agora, eu quero te fazer um convite para você ter o meu auxílio, o meu e da minha equipe, para te ajudar a implementar isso. O que você acha? Esse auxílio vem através da mentoria mensageiro próspero. E o que é a mentoria mensageiro próspero? É um programa de acompanhamento onde você tem o direito de utilizar todos os meus vídeos e ser afiliado dos meus produtos, recebendo 50% em cima das vendas. Esse é um programa pago, mas que é completamente diferente de tudo que você vê por aí. Possivelmente, você já viu muito se falar em cursos, né? Sobre como fazer dinheiro pela internet. No caso aqui, não é um curso, mas sim uma mentoria. Ou seja, você vai ter um acompanhamento bem de perto, bem de perto mesmo, para fazer as vendas. Até porque é interessante para mim também, que você venda bastante. Para você ver exatamente como funciona essa mentoria, vamos colocar um pequeno trecho aqui de um dos encontros de mentoria, só para você ter ideia de como funciona. Mas eu vou começar a fazer dessa parte, porque lá eu coloco na média de 3 vídeos por semana lá também. Essa média aí, 4, 3 vídeos por semana lá. Então, já tem vídeo que tem 18 mil, 20 mil visualizações lá. Então, se eu fosse nesse canal, de repente, eu pensei, se eu fosse divulgando um produto do Fabício, com certeza eu teria muito mais vendas. Legal, né? Então, assim que você fizer a sua inscrição na mentoria, você recebe um login e senha para acessar uma área de vídeos onde tem tudo explicado, tim-tim por tim-tim, passo a passo de como fazer tudo acontecer. Mas a gente tem também esses encontros ao vivo, onde você está ao vivo, perguntando, tirando dúvidas ao vivo. Fora que você vai ter WhatsApp de uma pessoa da minha equipe, enfim, você vai ter um suporte total realmente para fazer isso acontecer. E é por isso que eu posso te afirmar que a mentoria Mensageiro Próspero é o melhor caminho para você realmente fazer dinheiro pela internet. porque você vai simplesmente utilizar os meus vídeos para isso. Você não vai precisar gravar vídeo, você não vai precisar aparecer. Você vai usar meu vídeo e fazer pequenas modificações, criar um canal onde tudo isso vai ser explicado para você. Então, realmente vai ser bem simples. E se você tiver alguma dúvida, você vai ter total acompanhamento para esclarecer qualquer dúvida. Agora, só um detalhe. Essa oportunidade é exclusiva para quem mora no Brasil ou para quem tem conta bancária no Brasil. Isso é uma exigência da plataforma, a Hotmart. A gente poderia ter, nesse programa de mentoria, qualquer pessoa do mundo, mas pela plataforma não é possível você fazer estando em outros locais. Então, ou você precisa morar no Brasil ou, se você morar fora, ter uma conta bancária no Brasil. Agora, pode ser que você está se perguntando, ah, Fabrício, mas será que realmente vale a pena? Será que eu realmente vou ter resultado participando da mentoria Mensageiro Próximo? E eu já mostrei alguns resultados aqui para você, mas eu quero colocar aqui pequenos trechos, tá? E de poucas pessoas, eu poderia, enfim, mencionar vários e vários. Mas eu vou colocar aqui pequenos trechos de vídeos de mensageiros mensageiros para você ver o nível de resultados que eles têm. Olha só. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês os meus resultados aqui como filiada, trabalhando aqui no Mensageiro Próspero, que está a data que eu entrei no Mensageiro, foi dia 16 do 4. Eu vou aqui na minha conta da Hotmart para mostrar para vocês os meus resultados como filiada, aplicando as estratégias aqui do Mensageiros. Então, eu vou vir aqui em Vendas e Visão Geral. Vou vir aqui em Filtros, vou colocar a data que eu comecei no Mensageiros, que foi dia 16 do 4. E vou deixar aqui somente as vendas aprovadas e completas e vou aplicar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os meus resultados somente utilizando as estratégias do Mensageiro, porque eu sou afiliada de outros produtos, também trabalho com outras estratégias, mas eu vou focar aqui só nos produtos que eu divulguei usando as estratégias do Mensageiro. Então, eu vou pegar uma calculadora aqui para somar. Então, teve uma venda aqui em dólar, foi 2,66. Vou aqui ver quanto que está o dólar para me fazer a conversão. 5,44. Então, 5,44 vezes 2,66 vão dar 14,47. Mais essa outra aqui de 34,81, 49,28. Tem uma outra em dólar aqui que foi 20,56. Então, 20,56 vezes 5,44, que é o valor do dólar. Hoje vai dar 111,84. Mais 49,28 que eu já tinha somado, 161,12. Agora, eu vou descer aqui para carregar as outras vendas. Então, tinha dado 161,12, né? Aqui eu tenho quatro vendas de 80,37. Então, 80,37 vezes 4, mais 161,12. 482,60. Esse foi o meu resultado aqui aplicando as estratégias do Mensageiro, que eu acho um excelente resultado, porque, como eu falei, eu não trabalho só com essa estratégia, eu sou afiliada de outros produtos. Então, isso aqui foi um algo a mais para mim. Foi uma coisa que se eu não tivesse feito, se eu não tivesse participado do Mensageiros, eu não teria ganhado. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeita com esses resultados e só tenho a agradecer ao Fabrício por ter criado esse projeto e dizer que eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe, desse projeto tão bacana que é o Mensageiro Próxper. Meu tempo livre aqui, corto o cabelo aqui, trabalho com agendamento, faz entre um cliente com o outro, tendo uma janela aí, eu já tenho o computador aqui no jeito e através do meu celular e do meu computador eu uso a internet para fazer essa renda extra. E tem um mês que eu estou trabalhando com marketing digital e consegui aí uma renda bem legal e tal, mas eu acredito que pode ser muito mais. Uma renda aí que com certeza vai aumentar gradativamente eu já aprendendo mais é só o começo, né? E um grande aprendizado que eu vou ter daqui para frente com o Fabrício e tem mais coisa para frente aí que vai acontecer. Eu tenho certeza que esses 709 aqui vão se multiplicar muito mais ainda e estou muito satisfeito e é isso aí. Vamos para frente. Vamos ver aqui. Então, olha só. No dia de hoje somente nas vendas do Fabrício, nos produtos do Fabrício deu R$ 1.320,00 com R$ 0,75. Somente hoje, olha só. Deu um total de 27 vendas aprovadas fora os boletos. Deu R$ 1.320,00 com R$ 0,75 e mais R$ 22,00 com R$ 0,07,00 de dólar. Tá bom? Essas aqui são todas as vendas. Vou carregar mais aqui. Olha só a porrada de vendas que tem aqui. Vou carregar mais aqui também. Tá bom? Legal, né? E além desses, olha só, estou aqui na plataforma do Hotmart para você ver resultados de outros mensageiros, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui do André Silveira. Olha só, ele fez uma venda no valor de R$ 1.997,00. Tá vendo? Isso aqui é um produto meu que custa esse valor. R$ 1.997,00. Você vê aqui o valor que a pessoa pagou. Esse valor, a plataforma Hotmart, ele fica com uma parte desse valor um pouco menos de 10%. Você vê aqui, olha, R$ 159,00. E aqui são pessoas da minha equipe que recebem também uma coprodução. Mas olha só, no caso aqui do André, o valor que ele recebeu foi de R$ 918,00. R$ 1.992,00. Isso com uma venda. Uma venda nesse valor de R$ 1.997,00. O valor que ficou aqui para mim foi de R$ 808,00, porque, como eu estou dizendo, tem pessoas da minha equipe que recebem um valor também. Então, a comissão é de 50% depois que é descontado esse valor do Hotmart, Ok? Então, pega o valor que a pessoa pagou, desconta o valor do Hotmart e fica 50%. No caso aqui, então, no caso do André, R$ 918,92. Tem a Ellen aqui também, vou te mostrar. Ela vendeu o mesmo produto que o André. Olha, mesma coisa, mesmo valor, R$ 1.997,00. Mesma coisa. O valor que ficou para a Ellen, R$ 918,92. Vou te mostrar aqui também a Delmina que, olha só, no caso, o produto que ela vendeu, o valor era R$ 998,50. Então, tem aqui a tarifa do Hotmart. Ficou para ela R$ 459,21. Sempre lembrando, isso aqui é apenas uma venda. E eu tenho alguns produtos também que são mais baratos e tem uma comissão um pouco menor. Você pode ver aqui no caso desse produto, o valor dele é R$ 297,00. E quanto ficou aqui para a Ellen, que é a mensageira, R$ 136,00. Sempre a mesma coisa. Descontou aqui R$ 24,52, quase 10% aqui do Hotmart. E esse aqui é o valor que ficou para ela que fez a venda. Vou te mostrar uma última aqui. Poderia ficar aqui o dia inteiro te mostrando isso, mas só para você ver realmente os valores diferentes, que são produtos com valores diferentes e tal. No caso desse aqui, o produto é R$ 147,00, o produto que foi vendido. Tem a comissão aqui da Hotmart, um pouco menos que 10%. Quanto ficou para a Angela? R$ 67,00. Então, é uma variedade de produtos com preços diversos, mas sempre a comissão de 50%. Bom, então, eu te mostrei tudo isso aqui primeiro para você ver os resultados que os mensageiros estão fazendo e para você ver que é possível. Olha, é possível você parar de se matar de trabalhar e não ter tempo para aproveitar a vida. É possível? É possível você não ter mais um chefe que fica te enchendo o saco mandando o que você deve fazer e o que não deve fazer? É possível você não ter mais isso? É possível você não pegar mais trânsito na vida? pelo menos para ir trabalhar. É possível. E participando da mentoria Mensageiro Próspero a gente vai te ajudar a alcançar isso. E apenas para reforçar, participando da mentoria Mensageiro Próspero você vai ter duas formas de monetização, de ganhar dinheiro. A primeira, utilizando os meus vídeos e ganhando com anúncio em cima deles. Ou seja, fazer um vídeo dá bastante trabalho, tem que pensar no conteúdo, tem edição, tem um monte de coisa. Você vai poder simplesmente pegar esse vídeo, fazer algumas alterações que a gente vai explicar que tipo de pequenas alterações você precisa fazer e monetizar em cima desse vídeo. Você fica com todo o valor da monetização. Eu não recebo nada por isso. E a segunda forma é como afiliado recebendo 50% de comissão em cada uma das vendas que os próprios vídeos que você subir vai fazer. Então você não vai precisar ficar oferecendo nada para ninguém. O vídeo que você subir, o próprio vídeo, o que eu vou falar no vídeo, é o que vai gerar a venda para você. Ou seja, eu crio os vídeos, crio as estratégias, você copia e cola esses vídeos. É basicamente isso. E você fica com 50% de cada venda e 100% da monetização que tiver no canal. Não vou cobrar nenhum direito de imagem não. Ok? Bom, se você continua me assistindo aqui, é evidente que você tem interesse em participar da mentoria mensageiro próspero, mas quer saber qual é o investimento que você vai precisar fazer para isso. e pode ser que você está achando que vai ser algo muito caro. E se você acha isso, realmente faz sentido ser. Por quê? Tudo que você vai receber, todo o acompanhamento que você vai ter, realmente poderia ser um valor elevado. Inicialmente, quando eu pensei no valor dessa mentoria, o valor seria de R$1.000 por ano. R$1.000 por ano, eu acredito que é um valor justo por tudo que você vai receber. mas eu sei que esse valor, embora seja um valor justo, talvez nem todo mundo poderia ter acesso. Muitas pessoas ficariam de fora. Então, o valor normal para você fazer parte da mentoria mensageiro próspero é de R$497,00. A metade do que eu acredito ser o valor justo. Então, por R$497,00 por ano, você faz parte da mentoria mensageiro próspero. Mas olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. E se fez sentido tudo o que eu falei aqui para você relacionado à mentoria, aproveite essa condição que você vai ter agora para se inscrever. Para facilitar a sua inscrição, eu vou te dar agora R$200,00 de desconto para você participar da mentoria. Ou seja, o valor que você vai investir agora para participar da mentoria mensageiro próspero é de R$12,00 de R$28,94 ou R$297,00 à vista. R$12,00 de R$28,00 R$1,94 ou R$297,00 à vista. Isso dá menos de R$1,00 por dia. Menos de R$1,00 por dia para você ter acesso a essa mentoria. Mas olha só, se isso fez sentido para você, vai aparecer um botão aqui abaixo. Clica nesse botão agora e já se inscreva, porque essa condição vai acabar a qualquer momento. Se isso fez sentido, se participar da mentoria fez sentido, aproveita essa condição especial e faça a sua inscrição agora clicando no link aqui abaixo. É apenas para reforçar o que eu já falei antes, essa oportunidade é exclusiva para quem mora no Brasil ou tem uma conta bancária no Brasil. Bom, mas pode ser que você está se perguntando Fabrício, será que essa mentoria realmente é para mim? Vou te falar aqui agora então para quem que é a mentoria e para quem que não é. A mentoria é para você que tem um emprego mas não está satisfeito com o seu salário atual. Ela é para você que está desempregado ou desempregada e quer ter uma fonte de renda extra. Ela também é para você que deseja empreender em casa sem ter chefe ou patrão. Ela é para você que quer uma fonte de renda extra sem você precisar sair do seu emprego atual. E ela é para você que tem pouco tempo mas sente a necessidade de ganhar mais. Para quem que não é essa mentoria? Para quem tem preguiça e procura um método para ficar milionário em uma semana. Ela também não é para quem está procurando uma fórmula mágica e acha que apertando um ou dois botões vai ter dinheiro na conta caindo todo dia. E ela também não é para quem não quer sair da zona de conforto mas prefere ficar aí trabalhando 12 horas por dia para outra pessoa e prefere isso do que investir em seu próprio conhecimento. Agora pode ser que você já falou assim poxa isso é para mim mas tem aquele receiozinho aquele medinho lá no fundo pode ser que você já me conheça se você me conhece tudo bem como eu disse aqui no início tem um canal com um número considerável de inscritos 246 no momento que eu estou gravando esse vídeo independente de quanto você está vendo possivelmente tem até mais mas pode ser que você está me conhecendo agora será mesmo será que não é mais um charlatão aí? Bom você tem quero te dizer que você participando aqui da mentoria você tem uma garantia total de 7 dias o que quer dizer isso? você vai fazer a sua inscrição agora aproveitando a condição especial você vai fazer a sua inscrição agora e você tem 7 dias para decidir se o método é para você ou não se fazer parte da mentoria é para você ou não se durante 7 dias você acessou as aulas você entrou no grupo você está recebendo suporte mas não é isso que eu imaginava não é isso que eu pensava simplesmente você pode com um e-mail você envia um e-mail para a gente e a gente aperta um botão e você recebe o seu dinheiro de volta simples assim sem letra miúda e a gente ainda continua amigo ok? então aproveita a condição especial que pode acabar a qualquer momento e faça parte agora da mentoria mensageiro próspero bom e só antes de terminar aqui esse vídeo eu quero frisar para você quais são as 8 vantagens se você ainda tem alguma duvidazinha as 8 vantagens de você participar da mentoria mensageiro próspero primeiro você vai receber 50% de comissão em cada venda que você fizer é uma comissão muito boa segunda vantagem você não precisa aparecer terceiro você pode ganhar com anúncios sem precisar gravar nenhum vídeo olha só quarto você vai ter acompanhamento total da minha equipe quinto você não vai precisar vender nada apenas divulgar os meus materiais gratuitos ou seja você já entendeu que uma das somas do seu ganho é você vendendo mas você mesmo não vai precisar oferecer nada no vídeo que você postar no canal já vai ser feito eu mesmo vou fazer a venda ali sexta vantagem você pode fazer no seu tempo livre com uma a duas horas por dia sétima é um passo a passo para você copiar e colar ou seja a forma mais simples possível que inclusive um iniciante consegue e uma última vantagem que eu não tinha mencionado aqui antes você recebe 30% de desconto em qualquer outro treinamento meu então se fizer sentido você participar de algum treinamento você por ser mensageiro recebe 30% de desconto bom acredito que eu já falei aqui tudo que eu poderia falar para você sobre fazer dinheiro pela internet sobre a mentoria mensageiro próspero agora você tem basicamente três caminhos a seguir o primeiro é não fazer nada então você chegou até aqui você viu a possibilidade que é fazer dinheiro pela internet e você decide continuar aí na sua rotina continuar com a sua vida e não aproveitar essa oportunidade de fazer uma renda extra ou talvez uma renda principal usando aí o seu computador ou o seu celular pode ser que você viu isso tudo e fale beleza mas vou fazer nada não fica a seu critério não acho que é uma decisão muito inteligente mas tudo bem a segunda decisão que você pode tomar é fazer tudo sozinho então você percebeu aqui eu te dei realmente uma aula eu te expliquei exatamente como uma estratégia que você pode usar você pode buscar fazer isso sozinho pode dar certo claro que sim a questão é vai ser muito mais difícil vai demorar muito mais porque você querer buscar tudo sozinho realmente não é uma coisa tão simples e a terceira decisão que você pode ter é fazer parte da mentoria mensageiro próspero eu sou suspeito para falar mas digo que é a mais inteligente que você pode tomar onde você vai ter total acompanhamento total suporte para você realmente a fazer dinheiro para a internet se essa for a sua decisão clica no botão que está aqui abaixo aproveita a condição especial que você ainda tem e fala aqui abaixo também vai ter um número de whatsapp tá eu realmente acredito que expliquei tudo aqui para você mas pode ser que ficou alguma dúvida pô mas e isso mas e aquilo tem um número de whatsapp aqui uma pessoa da minha equipe que você pode chamar e esclarecer qualquer dúvida que você tiver é isso te espero dentro da mentoria mensageiro próspero até lá eu nunca vou te espero